Olá antigo mobilistas, mais uma vez Marese Jr. apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil para vocês. Você que nunca assistiu um vídeo nosso, seja muito bem-vindo. Nós somos uma loja especializada em carros antigos, como vocês podem ver aqui atrás alguns veículos. Temos mais alguns veículos aqui, é uma parte do nosso estoque. Somos de Apucarana, Paraná. Estamos localizados aqui nessa cidade maravilhosa, capital do Boné, para quem não conhece. E é o seguinte pessoal, nós só trabalhamos com compra, venda e consignação de carros antigos. Se você tem interesse em alguma coisa do nosso estoque, seja bem-vindo, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil para você estar sendo ativado aí quando a gente postar um carro à venda. A gente faz alguns vlogs também de alguns veículos que a gente dá manutenção, alguns veículos da minha coleção. A gente acaba filmando algumas curiosidades para vocês. Então, você que nunca tinha visto o meu vídeo, seja muito bem-vindo. Você que já participa desde o começo, vamos dar uma olhadinha nesse estoque, que é o seguinte galera. É o seguinte. Eu vou limpar isso aqui no final do ano. Eu vou limpar. É promoção, é parcelamento, é promoção num preço pá mesmo, um preço bom. Vou dar desconto, tem carro que vai ter 20% de desconto, tem carro que vai ter 10%. Então, eu vou abrir aqui já as vendas, já vou mostrando para vocês cada carro. Quem tiver interesse de algum carro, você pode estar procurando no nosso... Vai aqui no nosso canal, vai lá em vídeos. Tem vídeo de todos esses carros que eu vou mostrar aqui. Algum ou outro, às vezes, não tem, mas a gente ainda vai fazer. Mas se você... Não tem o vídeo, eu não achei, manda uma mensagem, eu mando o vídeo para você, porque tem vídeo mostrando o carro completo. Então, eu vou resumir rapidinho, falar o preço que está anunciado, falar o preço que eu faço. E daí, você pode estar vendo, se interessa, e me chamando aí para a gente negociar, tá bom? Então, bora lá, dá uma olhadinha nesse estoque, galera. Galera, eu vou começar de lá, tá? Começar de lá e a gente vai indo até lá na ponta lá. Vamos lá. Primeiramente, vamos aqui, corcelzinho, 70 que chegou esses dias. Já tem um vídeo no canal recente dele. Está anunciado por 69 mil. Vou fazer 59 no Pix, ou faço 65 em até 18 meses no pagamento no cartão. Posso fazer no cheque, posso fazer na promissória, desde que eu tenha garantias, tá, pessoal? A garantia, o carro ficar aqui até eu terminar de pagar. A garantia, a gente trabalhar de uma forma que eu vou ter garantia que eu vou receber o carro. Não conheço você. Se eu conheço, a gente pode até entregar o carro. A gente já vendeu parcelado para alguém. A gente entrega o carro e vai recebendo. Isso aí, tudo bem. Mas se eu não te conheço, eu tenho que ter garantias. Não me ligue perguntando. Não me ligue falando assim, você financia carro? Gente, não sou o Banco Classic Car Brasil. Não estou sendo mal educado. Eu só estou explicando, tá? Não sou o Banco. Eu parcelo no cartão em 12, 18. Se você quiser, no cheque, eu faço até em 20. A gente, desde que tenha, igual eu falei, uma garantia, um contrato firmado, uma garantia que eu não vou perder o veículo, uma garantia que eu vou receber, tá? Então, da mesma forma que eu dou garantia de motor e câmbio dos carros aqui de 3 meses, que eu sou um logista e sou obrigado a dar essa garantia, tá? Então, pessoal, repasse também. Nós não damos garantia. Um carro que tem manutenções, que a gente está repassando num preço só de abaixo, de custo ou de custo, também a gente não dá garantia, tá bom, pessoal? Então, estou deixando bem claro aqui para explicar para vocês. Passatinho 74, carro que foi da minha cidade a vida inteira, com roda BBS Aro 17, pinturinha perfeita, interior monocromático, manual do proprietário. Está trancado. A gente trancou os carros aqui porque o pessoal fica abrindo a porta. Seguinte, galera, tem vídeo dele no canal, não vou ficar mostrando. Passatinho está anunciado a 55, vou fazer R$ 49 mil, tá? Esse quartinho, pessoal, esse quartinho hobby 1.0, mas caracterizado XR3, ó. Dois pneus novos na frente com as rodas XR3, farol de milha na frente, pintura do quadro de vidro preto, aerofólio do XR3. Aí, ó, bonitinha, traseiro, carrinho bem legalzinho, interior tudo originalzinho. Galera, para fritar mesmo o escortinho, está trancado também. Para fritar também o escortinho, tá? Se quiser, tiver interesse, olha o vídeo dele no canal. Ou daí você olha também as fotos no nosso site, tá? Aqui, eu vou deixar o site aqui. Está na descrição do vídeo também o site. Tem fotos de todos esses carros anunciados lá no site. Galera, está anunciado a R$ 19 mil, vou fazer R$ 14 mil para ir embora no Pix, tá? Esse aqui não dá nem para parcelar, R$ 14 mil, galera. Fuscão 86 que entrou para nós essa semana, anunciei barato. O carro está zeradinho. De R$ 22 por R$ 19. R$ 19, galera, ó. Baixei mais de 10%. Baixei aqui, meu, aqui deu mais de 20%. Ali, baixei 10%. Lá baixei 20%. Não está vendo? Caravan. Caravan, diplomata de documento, SE, Azul Volga, interior Azul Pilot. Um veículo espetacular. Está anunciado a R$ 89, se eu não me engano, para vender R$ 80 mil no Pix. Galera, esse Opala é o seguinte. Esse Opala aqui é zero. É zero, 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 zero. E esse Opala aqui, eu estou com uma negociação em andamento. Então, eu não vou baixar o preço dele, eu não vou falar o preço dele aqui agora. Está lá no site anunciado. Se eu não me engano, está por R$ 97 mil, alguma coisa assim. Ou R$ 98 mil. Carro é zero, seis cilindros, câmbio em cima. O carro é maravilhoso. Pneu diagonal. Só que está uma negociação aí, vamos ver. Se alguém, se ele não for vendido, eu vou fazer um outro vídeo promocional falando desse carro aqui. E vai ter uns outros carros ali também que já estão sendo negociados, eu também vou fazer um vídeo promocional dele. Galera, Landauzão. R$ 1978, Série 1 com interior de Série Prata, que é o Jacar. Pneu Pirelli P77 ainda. O carro é maravilhoso, é zero. O carro é lindo. Argelando, câmbio manual. R$ 145 mil. Vou fazer, vamos baixar aí 10%. Vamos baixar para R$ 130 mil, beleza? Mais de 10%, dá quase 15%. Maverick customizado, nesse marrom fosco maravilhoso. Com teto de vinil, roda americana. O carro é muito legal, galera. V8, tá? Tá por R$ 170 mil. Vou fazer R$ 150, galera. R$ 150. Oldsmobile 98. Esse é um carro da minha coleção, com kit continental. O carro é maravilhoso. O carro lindo. O carro é foda pra caralho. O carro único e exclusivo no Brasil, com pinstripes. O carro tem manual do proprietário, nota fiscal. Tem manual de serviço. O interior dele é todo de fábrica. Ele foi pintado na década de 90 dentro dos Estados Unidos. Está trancado também, senão eu ia mostrar para vocês. Olha o kit continental na traseira. Está anunciado a R$ 570 mil. Esse mesmo, R$ 570 mil. Um carro desse aqui. Não tem aí por aí. Não existe um troço desse aqui. Quem quer comprar tem que ter cu. É isso aí mesmo. Carro zero. Lindo, maravilhoso. Um carro magnífico. De R$ 570. Quanto que dá pra fazer? Vamos tirar 10%. Tá R$ 513. Vamos colocar R$ 500 mil. R$ 499 mil pra não chegar nos R$ 500 mil. Ford Maverick. Quatro portas. Super caracterizado, super luxo. Do zero também. Tipo aquele Opala. Uma louça, pneu diagonal. Quatro cilindros. Câmbio em cima. Quatro marchas. O carro é maravilhoso. Lindo, 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 lindo. Está anunciado, se eu não me engano, a R$ 95 mil. Vou fazer R$ 89 mil. R$ 89 mil. Esse mavecão. E esse aqui, ó. Esse vai embora, hein? Eu acho, hein? Galera, é o seguinte. Esse é maveco. Traseira Grabbers. K820 que fiz agora. Roda 18 na traseira com pneu maior. Na dianteira com pneu menor. O interior dele, ó. Olha isso, galera. É a coisa mais linda do mundo. Painel ADG. Câmbio T5. Cinco marchas. Direção hidráulica. Ar-condicionado. V8. Tudo com polias Artability na frente. Tem vídeo dele no canal mostrando tudo. Tem vídeo dele. Tem vídeo dele. Tem vídeo dele. Tem vídeo do outro lado. Tem vídeo do Landau. Tem tudo. Tem vídeo do Dodge. Esse carro aqui, ó. Está anunciado a R$ 220 mil, velho. Vou fazer R$ 190 mil. Vou tirar R$ 30 mil. R$ 190 mil. Você fala assim, R$ 180 mil. É muito dinheiro. Galera, você gasta R$ 180 mil para fazer esse carro aqui ou mais. Para fazer uma lata de um Maverick hoje, aí você gasta no mínimo R$ 50 mil. No mínimo, tá? Estou falando isso aqui. Os caras que fazem aí. Ah, R$ 50 mil, você é louco? O cara ali faz por R$ 5 mil, R$ 10 mil. Mas manda lá para você ver a merda que vai ficar. E para você ver a desgraça, a raiva que você vai passar na sua vida. Não tem como fazer uma lata de uma Maverick por menos de R$ 50 mil. Hoje bem feita, tá? Aí, para montar essa mecânica aqui, é tudo artability. Quem vê lá no vídeo dele, vai, clica lá nos vídeos. Vai lá ver o vídeo. Tudo artability, tudo montado. Meu, a mecânica MT5, diferencial do V8, direção hidráulica, caro-condicionado. O cara gasta uns R$ 80 mil no mínimo. Então só aí já deu R$ 130 mil. Aí tem roda, entendeu? A suspensão lá. Véi, não dá. Galera, é o seguinte, eu pego uma troquinha nos carros de maior valor aí. Tipo, outro, esse aqui, uns carros acima de 100. Dá para pegar uma troquinha. Mas no valor justo. Se eu tiver uma margem para eu poder trabalhar em cima e ganhar em cima do outro carro também. Tá bom? Aqui, o único dono, vocês já sabem. Tem vídeo dele no canal também. Um carro que não é podre em nada, mas não é um carro zero também. Ele tem que ser feito em restauração. Está no certo, num preço bom para caralho. É o único dono desse carro. Ele não é vinho original, não é pintor original, mas é um carro muito legal. Mecanicamente, está muito bom. De R$ 89 mil, vou fazer para vocês. Vou tirar R$ 10 pau. R$ 79 mil para ir embora, hein? Lebarãozão, R$ 79 mil por R$ 79 mil. Aqui, vocês acompanharam a saga no canal. Esse carro, eu já tirei tudo que eu tinha para tirar dele. Eu já melhorei tudo que eu tinha para melhorar nele. E ainda vou melhorar mais um pouquinho agora para vocês. Cara, é o Maverick V8. E ele tem preço de uma Maverick 4 cilindro ruim. E ele não é ruim. Falta um cara botar a mão e deixar ele bonitão, deixar ele ajeitado. Galera, é o seguinte, esse carro aqui, ele foi anunciado por R$ 110 mil, baixei para R$ 97 mil. Agora, eu baixei para R$ 89 mil na semana passada. Vou fazer R$ 85 mil, mas é no Pix. Nem parcelar, não vou parcelar. Preço de Maverick 4 cilindro ruim. Não vou falar, não vou falar, não vou falar. Ele não interessa. Golzinho está em negociação também. Não tem como a gente fazer um preço nele aqui, baixar o valor e fazer uma promoção zona. Deixa a gente ver. Qualquer coisa eu faço um outro anúncio junto com a Pala. Aqui, Caprice. Está anunciado a R$ 249 mil. Seis cilindros, ar-condicionado gelando. Isso aqui é uma Impala, galera. Perua, seis lugares. Linda, maravilhosa. Que carro, um espetáculo. De R$ 249 mil. Eu vou baixar. Eu vou baixar esse carro aqui, meu. Eu vou fazer uma loucura. Vou baixar mais de 20%. 20% é R$ 250 mil, dá R$ 50 mil. Vou fazer R$ 198 mil nesse carro aqui. No Pix, R$ 198 mil no Pix. Se for uma troquinha, eu tenho que puxar um pouquinho mais, beleza, galera? Esse aqui, saiu o vídeo anterior, esse que eu estou falando com vocês aqui. E é o seguinte. Esse carro aqui já entrou no preço promocional. Eu nem subi o preço dele. R$ 39 mil, único dono. R$ 1.996,00, vermelho e chuva. Um carro lindo, maravilhoso, com teto. Roda Powertec com pneu zero. O carro é zero, galera. Zero. Quatro cilindros, 2.2, 170 mil quilômetros. Vou fazer R$ 39 mil no Pix. Vamos aqui, as barconas aqui. Landauzão 81, azul clássico, com o anterior azul. Zero, argelano. Câmbio automático. O carro é maravilhoso também. Está no CEDA 125. Vamos tirar aqui. No Pix, galera. R$ 99 mil. R$ 99 mil no Pix. Landau, azul clássico. Carro maravilhoso, automático, com argelano. Beleza? Aqui, aqui, é o seguinte, galera. Aquele LTD ali, ele estava numa ação entre amigos da Classic Car Brasil. Que já foi sorteada. Porque eu estou fazendo vídeo hoje. Vai ser sorteado hoje. Mas aí, o vídeo vai sair, acho que, sexta-feira ou sábado. Vai sair na quinta ou sexta, né? Que é a Black Friday. Esse carro vai ser sorteado na quarta, que é hoje. E aí, já entrou aquela caravan ali. Esse carro, a pessoa que pagou R$ 160,00. Quem vai ganhar ele hoje, pagou R$ 160,00. É um LTD Landau. Grenat, de plaqueta, câmbio manual com ar-condicionado. Ele está sem as calotas, porque ele estava com as calotas do 7374. Era de R$ 75,00. Aí, eu arrumei as calotas do R$ 75,00 para eu colocar, para entregar para o ganhador. Com a calota certa. Galera, esse carro é legal para caramba. Maravilhoso. Carro um espetáculo, raríssimo. E o cara vai ganhar com R$ 160,00. Aí, é o seguinte, você vai perguntar para mim a caravan. Galera, a caravan é linda. A caravan é linda. Eu tenho um vídeo dela recente no canal. Eu mudei as rodas dela. Coloquei as rodas com sobre aro, com calota. É maravilhosa. Seis bocas. Lisa, lisa, lisa. Muito bem feita. Sabe quanto que você vai pagar para ganhar as caravans aqui? R$ 100,00. R$ 100,00. Seis cilindros. A tapeçaria feita lá em Cambé. É a melhor tapeçaria do Brasil. Galera, R$ 100,00. Detalhe, você concorre mais a R$ 3.000,00 no Pix. Tem um prêmio no segundo e no terceiro prêmio. R$ 2.000,00 no segundo e R$ 1.000,00 no terceiro. Como que você faz para participar aqui? Olha aqui que tem um link fixado nos comentários. Link para participar da Ação Entre Amigos. Vai estar lá fixado o grupo do WhatsApp para você entrar e participar com a gente. Tanto do LTD quanto do LTD. Já foi. Quando da caravan. Depois o próximo, depois da caravan. Tá bom? Passatinho. Que eu já tenho vídeo aqui que vocês já conhecem. Ele é placa preta, mas é placa treta. É um carro para fazer. Ele é muito de aparência. Melhor que o Dodge até. Só que tem manual, nota fiscal. Um monte de documentos. Chave reserva. Carro bem legal. Um Pointer 86. Mas eu fui enganado por uma pessoa que me vendeu o carro. Não era o que eu estava achando. E aí, de um preço que eu paguei. Eu fiz mais barato. Coloquei aí no nosso YouTube. Galera, carro para fazer. Mas ele tem um interior bacana. O interior está bem feitinho. Tem um interior bacana. Painel. Está tudo zeradinho. O que ele tem é problema estrutural. Tem que mexer na suave. Tem que mexer na caixa de ar. Tem que refazer a pintura para o cara mais enjoado. E o motor fuma um pouquinho. O pneu também está fraco. O pneu está meio rachadão. Um de cada tipo. As rodas também tem que reformar. Galera, é o seguinte. Estava anunciado a R$27.000 ou R$26.000. Faço R$19.000 no Pix. Nem parcela esse aqui. Repasse. Placa preta no meu nome. Tudo certinho. Motor cadastrado. Motor certo é fazer. E o carro tem que fazer. Mas R$19.000, o que você compra com R$19.000? Nem o Fusca direito você não está comprando mais. Galera, acho que aqui acabou. Ali atrás tem uma empala minha que eu não vendo. Agora. Não sei se eu vou vender agora. Estou pensando em vender ela. Mas não vou nem anunciar. Essa caravan também. Eu estou com uma ideia com ela aí. Eu não vou mostrar para vocês. E o Fusquinha que já entrou na promoção várias vezes. Ninguém buscou. Eu não vou baixar o preço dele mais. É R$17.500 e acabou. Roda zero. Pneu zero. Pintura boa. Interior legal. Carrinho andando um dia. Tudo certinho. Não dá para fazer menos que R$17.500 no carrinho desse aqui. Pelo amor de Deus, galera. Eu não vou ficar baixando não. Deixa ele aqui. Não está me incomodando. Nós temos espaço para mais carros. Nós temos outro barracão aqui que a gente guarda os carros. Então, se você tem interesse em algum dos veículos que você viu aqui, me chama no WhatsApp. Está aqui o nosso telefone aqui na descrição do vídeo também. Tem o telefone. Tem o link para participar da ação entre amigos. E os vídeos do canal. Qualquer carro que se interessou, tem vídeo no canal. Praticamente todos. Eu acho que um do carro que eu mostrei aqui que não tem vídeo no canal, galera. Eu acho que é esse Landau aqui. Que eu não fiz o vídeo dele ainda. O resto todos tem. Aqueles lá do fundo também não tem. A caravanha, a empala lá. Aquele coberto também não. O resto todos tem vídeo no canal. Só o Landau que não tem, mas eu posto os detalhes do Landau. Se alguém tiver interesse dele, eu mando foto. Eu não fiz o vídeo dele. Eu vou te mostrar para vocês porquê. Eu tirei o forro de porta dele para arrumar, galera. Está vendo? Olha lá. Está sem o forro de porta. Por isso que eu não fiz o vídeo do carro. É só por isso. O carro é zerado. A gente tirou o forro de porta para arrumar. Porque ele estava com a parte de baixo ali, o Duratex estragado. A gente trocou ali a parte do Duratex. Falta colocar. Falta um pouquinho de tempo para nós aqui. Está bastante corrido. E é isso. Beleza? Então, se você interessou, está aí o meu telefone. Está aí os links que você precisa. Me chama sem dó. Só que é o seguinte, galera. Não sou banco. Eu já falei, viu? Não financio o carro. Eu parcelo mediante a garantias. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho